Falando sobre a tonalidade de Sol maior, a tonalidade de Sol maior vai ter sete acordes. Esses sete acordes são formados a partir da escala maior de Sol. Nas próximas aulas a gente vai aprender como se monta uma escala e a gente vai entender direitinho por que chegou nesses acordes. Mas por enquanto vamos fazer os acordes para a gente já começar a tocar alguma coisa dentro do campo harmônico de Sol. E esses sete acordes são o Sol maior, o Lá menor, o Si menor, o Dó maior, o Ré maior, o Mi menor. E tem um acorde que é o Fá sustenido diminuto. No caso aqui ele vai ser um acorde meio chato para a gente tocar, então eu vou substituir ele pelo Ré com sétimo, que é um acorde que a gente vai usar um pouco mais dentro da tonalidade. Vamos lá, tem quatro acordes que a gente já conhece, que é o Sol, o Dó, o Ré e o Mi menor. E vai ter três acordes novos que vamos aprender, que é o Lá menor, o Si menor e o Ré com sétimo. Beleza? Vamos começar pelo Lá menor. Tá, então aí, coloco o dedo 1, o dedo 2, o dedo 3 e passo o polegar. Esse é o Lá menor. Já vamos fazer ele com a batida, porque é assim que a gente vai usar ele nos exercícios posteriores, né? Então, dedo 1, polegar. Dedo 2, todos. Dedo 3, polegar. E o todos no final para completar os quatro tempos. Beleza? Então, vai ficar dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. E assim por diante, vocês treinem aí em casa para eu conseguir tocar ele. O segundo acorde que vamos aprender é o Si menor. O Si menor, a gente vai começar ele pelo dedo 2. Então, coloco o dedo 2, pulo um acordo, dedo 3, pulo um acordo, dedo 4 e passo o polegar. Bom, eu vou chamar de dedo 1 por ser o primeiro dedo que a gente vai colocar, tá? A gente vai fazer dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Ou, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e todos. Não muda nada, não muda nada, dá na mesma. O importante é a gente tocar e não o que fala não interfere. Ok? E o próximo acorde que vamos aprender é o Ré com sétima. Dedo 1 na segunda corda. Dedo 2 na terceira corda e na segunda casa. E dedo 3 na segunda casa também. E passo o polegar. Beleza? Bom, então vai lá, com a batida. Dedo 1, polegar. Dedo 2, todos. Dedo 3, polegar. E aí eu completo com todos pra concluir. Ok? Ficou então. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Beleza? Então, são três acordes novos aí pra gente aprender. O Lá menor. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. O Si menor. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. E o Ré com sétima. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Beleza? Vamos lá? Pro nosso primeiro exercício. Lembrando de fazer um dedo de cada vez. Vamos fazer os três acordes maiores da tonalidade. 3 e o dedo. 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e o sol maior. E o sol maior. Eu sou maior de novo. E o Ré maior. Começa outra vez. E o Bó maior. E o sol. E o Ré maior. Vai lá? Continua. A gente vai sempre acabar aqui na tônica, que é a nota Sol. Beleza? Ok? Vamos lá para o nosso segundo exercício. Os acordes menores. Beleza? Vamos lá então? Um dedo de cada vez também. 3 e o Mi menor. E o Lá menor. Dedo 2, dedo 3 e o Sol. E o dedo 1, dedo 2, dedo 3 e o Si menor. E o dedo 1, dedo 2, dedo 3 e o Mi menor. E o Lá menor. Desculpa. E o Sol. E o dedo 2, dedo 3 e o Si menor. E o dedo 2, dedo 3 e o Si menor. Começou de novo. E o Mi menor. E o Ré menor. E a gente acaba em Sol maior, porque a tonalidade. Beleza? Tranquilo, né? É só voltando aí, praticando esses acordes, porque agora aí entrou os acordes menores. E eles realmente é a novidade, então vai complicar um pouquinho. Só voltar ao vídeo e tocar junto de novo. Ok? Vamos lá agora para a tonalidade clichê. Bora lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o dó maior Quando eu sou outro homem só E o ré E o me E o dó maior E o sol de dor E o ré de novo E o mi menor de novo E o dó maior E a gente acaba na tônica Beleza, e agora tem um último exercício aqui Que tem os sete acordes do campo harmônico Dentro de uma sequência que é muito utilizada Diversos estilos musicais Então vamos lá Lembrando que qualquer dúvida é só voltar o vídeo E assistir de novo Beleza Vamos lá Três e o sol maior Três e o quarto ré E o mi menor E o si menor E o dó maior E o sol maior E o lá menor E o ré com o sétimo E mais uma vez Começa o sol de dor E o ré maior E o sol maior E o sol maior E o mi menor E o si menor E o dó maior E o sol maior E o lá menor E o ré com o sétimo E o sol maior 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 Legal, né? Gente, pega esses quatro exercícios Essas quatro sequências Pega as quatro sequências dos acordes maiores As quatro sequências que tem os acordes menores A sequência clichê Que eu chamo de sequência clichê Porque a hora que você pega Vai tocar as músicas Vocês vão observar Que tem diversas músicas Dentro dos mesmos acordes E o resumo da tonalidade Que é uma sequência Que tem todos os acordes Do campo harmônico Colocadas de uma forma Que é bastante utilizada Então é legal decorar Essas sequências Estudar Quanto mais você estudar Mais vai conseguir Beleza? Essa é a tonalidade de sol Procurem lá no YouTube Entra no Cifra Didática No site Que vai estar aqui na descrição Para vocês E procurem músicas Dentro da tonalidade de sol E tenta lá Estudar Beleza? Abraço Até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto